Opa, 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 vai rola! É na sola da porta, é na palma da mão, olha aí! É na sola da porta, é na palma da mão, pode o sorriso não... Dança comigo, dança, 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 dança... Você é uma pessoa ansiosa, hein? É ou não é? Sim, 321-4001, não sou uma pessoa cheia de ânsia, querendo conseguir as coisas, olha lá! Vamos ligar, porque é 24 horas no ar, nós estamos batendo recorde de ligações, tá? E aguarde o nosso site, agora mostra o nosso Orkut aí, mostra o nosso Orkut aí, Zé Cirilo na TV Difusora Vamos abrir o terceiro Orkut, né? Dois já notaram, meu amigo, é muita gente aqui ligando pra nós e mandando mensagem, não? Zé Cirilo na TV Difusora, olha, com exclusividade, eu acho que neste horário O programa, o único programa, neste horário, ao vivo, que vai mostrar a solenidade da Assembleia, neste horário, é o programa do Zé Cirilo Ó, estivemos lá presente E vejam só, o nosso trabalho, fresquinho, como quem diz, feita agorinha Agorinha, ó, produzido agora, cheirando a leite Inauguração da Casa do Povo, da Assembleia Legislativa Depois de 123 anos que a Assembleia Legislativa ficou na rua do Egito, não é não? E agora, sob a presidência ainda do deputado João Evangelista Agora confiram a emoção da Georgina, do João Evangelista, dos filhos e da netinha Olha que solenidade linda, exclusivo pra você O primeiro programa que mostra aconteceu ainda Agora nós estamos mostrando pra você, confira só, vamos lá Estamos visando pela primeira vez, na nova Casa do Povo Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Daqui a pouquinho, a inauguração oficial, aqui no Rangedor No sítio do Rangedor, desta casa, que sem dúvida nenhuma A partir de hoje, começa a marcar mais um tento altamente positivo Na sua história, no seu parlamento Aqui ao meu lado, o deputado Pavão Filho Que já assumiu por várias vezes a presidência da Assembleia em exercício E é um dos primeiros parlamentares a chegar aqui na Casa do Povo, na Assembleia A gente pergunta, deputado Pavão Filho, muita emoção ao adentrar e ver assim A primeira vista, uma panorâmica dessa casa Que você sempre foi um parlamentar, atuante, um parlamentar De várias e várias legislaturas Qual é a emoção de entrar e ver o parlamento que está em suas mãos agora, deputado? Olha, a emoção de ser o primeiro deputado a chegar na nova sede da Assembleia No dia da sua entrega ao povo do Maranhão Esta estrutura, que é a nova sede da Assembleia Legislativa do Maranhão É um patrimônio do povo maranhense Porque o parlamento é a cara da sociedade O parlamento é fruto da vontade popular Nós somos empregados, o povo é o patrão Quem nos elege, quem nos paga é o imposto e é o voto da população Portanto, hoje é um dia marcante na história do nosso Estado Depois de 123 anos que a Assembleia estava localizada na rua do Egito Hoje ela muda de endereço Renova-se os compromissos com a sociedade Aqui, este ambiente, ele vai permitir Uma melhor interação entre nós, deputados e o nosso patrão, que é o povo Para cá, como sempre tivemos na Casa do Povo A visita da sociedade através dos movimentos organizados Das entidades populares Do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas Enfim, dos poderes outros, das instituições públicas, da sociedade organizada Para cá desagam todas as angústias, as reivindicações, os anseios da população maranhense E esta Assembleia permitirá, esta nova sede permitirá Com sua ampla estrutura Com um plenário extraordinário Com um plenarinho, com um auditório Com o salgão aqui da presidência Neste salão de entrada Enfim, com toda uma estrutura compatível com o povo maranhense Portanto, nós teremos mais condições de receber o povo, discutir os seus problemas E encontrar soluções Porque o objetivo da Assembleia é representar os interesses da população E lutar, defender uma melhor qualidade de vida de cada cidadão maranhense Aqui ao meu lado, o deputado Tata Miomen E aqui neste painel, a foto do deputado Porque ele já foi presidente da Casa do Povo Lá na Rua do Egito, 123 anos E ele é um dos três primeiros parlamentares a entrar aqui No térreo, aqui Do sítio do Rangedor A nova Assembleia Diretiva do Estado do Marão Um fato histórico, para quem foi presidente Está aqui estampado aqui no painel É uma emoção muito grande, né Tata Miomen Olha Realmente a gente se sente emocionado Por ter participado Dessa luta em prol da construção desse prédio Espero que ele sirva Para o povo E que Com o novo astral Todo mundo Todos os maranhenses Trabalhem para o grandecimento dessa terra O João Evangelista Deu continuidade à construção desse prédio E eu fico muito feliz Porque ele foi planejado Com seriedade E foi planejado Para servir Com funcionalidade Agora Tata Você foi presidente da Assembleia em que ano? Eu fui de 2002 2002 2004 2004 Nesse período O prédio estava A situação desse projeto Estava mais ou menos Em que Em que Em que Plataforma de construção? Zero Zero Foi acionado no seu tempo? Exatamente Tata Milhomi Presidente da Assembleia sempre Eu estou aqui com o doutor Aderson Lago Que representa certamente o governador do estado Na solenidade de inauguração do novo prédio da Assembleia Doutor Aderson Lago Governador Viajando ainda? Não O governador chegou e vai vir Ah, vai estar presente o governador Vai estar presente na inauguração da Assembleia Como é que você vê esse fato histórico aqui? Olha Você já passou por essa casa? Eu realmente É um momento de alegria De emoção É Ver aqui um sonho realizado Sonho Da Assembleia De muitos e muitos anos Desde o meu primeiro mandato Já era Um objetivo Que se perseguia Fazer o novo prédio Da Assembleia Legislativa E hoje eu vejo esse sonho Concretizado Né? Com um prédio Que realmente Preenche Todos os requisitos Necessários Para que o deputado Possa exercer Na plenitude O seu mandato E para que a população Que aqui comparece Que acompanha as sessões Ela tenha o conforto Tenha as informações Necessárias Que o povo Precisa saber A respeito Da Assembleia Legislativa Para que o povo Obrigado.